Rápido, eu não quero morrer! Não morre, não, não! Não, não! As notícias de hoje chegando! Ator famoso morre com as filhas em acidente de avião. Tem também cantor Eduardo Costa chorando e lamentando a morte de outro sertanejo. E ainda Simone Mendes sobre a verdadeira separação com Simária. Tem mais, tem mingau do traje a rigor, quatro meses após o hospital. E ainda ex-Diana Hickman não desiste de prisão da famosa. Oi gente, e aí, tudo bom? Antes de começar o vídeo, deixa eu te pedir, por favor, curte o vídeo. Diz de onde você fala, deixa seu comentário e vamos lá. O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como um mingau da banda do traje a rigor e também do programa de noite do SBT, recebeu alta nesta segunda-feira, oito, após passar cerca de quatro meses internado, depois de ser baleado na cabeça no Rio de Janeiro. De acordo com o hospital, o músico seguirá em tratamento em uma clínica escolhida pela família para reabilitação. Em nota, o Hospital São Luís, unidade Intaim, informou que ele saiu por volta do meio-dia e trinta sem sedação, respirando espontaneamente e com boa evolução no quadro neurológico. Muita gente acompanhou esse drama vivido não só pelo mingau, como por sua família e por vários amigos. Ele foi baleado em meados de 2023, quando estaria com a namorada numa praia famosa do Rio de Janeiro. Ele ficou entre a vida e a morte e agora, graças a Deus, está voltando para casa. Ainda segundo a unidade, Mingau deu entrada em 3 de setembro durante o período em que esteve internado, passou por três procedimentos cirúrgicos e um tratamento por quadro infeccioso. Nas redes sociais do músico, a família compartilhou a mensagem agradecendo aos fãs. A família do baixista Mingau agradece todo o apoio e carinho recebido. A gente, claro, fica torcendo pelo Mingau para a gente, quem sabe, vê-lo de volta de noite e vê-lo de volta aos palcos. Vamos para a próxima notícia, mas deixa seu recado. O ex-marido da apresentadora Ana Hickman, Alexandre Corrêa, parece ser um cara um pouco vingativo. Ele não desistiu de ver a famosa presa. Alexandre, semana passada, já havia pedido a prisão em flagrante contra a apresentadora pelo mesmo motivo. Em resposta, a assessoria de imprensa de Ana Hickman afirma que o empresário está agindo de má fé. Além disso, ele usa nas palavras da apresentadora abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios. Segundo a documentação judicial, o pai, Alexandre Corrêa, teria direito a ficar com o filho até 10 de janeiro. Só que Ana Hickman não conseguiu férias para depois desse período e assim teria pedido à justiça a troca e teria ido para uma praia com o filho. Alexandre não gostou nem um pouco, achou que ela descumpriu a autoridade judicial e aí entrou com esse pedido de prisão. E aí, a pergunta fica para você. Será que, apesar da separação, tem que existir aquele jogo, quando eu posso, quando você pode ou não? Uma determinação tem que ser cumprida ao pé da letra. Quem está certo nessa história? A Ana Hickman ou o Alexandre Corrêa? Deixe a sua opinião que eu quero ver, quero ler e também comentar. Vamos para a próxima notícia que essa história vai render. O Brasil inteiro lamentou a morte tão precoce do cantor sertanejo João Carreiro. Faleceu aos 41 anos de idade na última semana. O cantor e compositor Eduardo Costa postou em suas redes sociais um lamento, um arrependimento por não ter apoiado o artista matogrossense João Carreiro. Visivelmente arrependido, Eduardo Costa transmitiu sentimentos de condolência à família e amigos de João Carreiro e também desabafou, se sentindo mal por não ter divulgado as músicas do sertanejo enquanto ele ainda estava vivo. Segundo Eduardo, por que eu não fiz música com ele? Um violeiro caipira que defendeu a bandeira do sertanejo o tempo todo. Por que eu não falei dele? Por que eu não falei desse cara espetacular? Disse Eduardo Costa na gravação. Para quem não acompanhou a morte de João Carreiro, ele tinha 41 anos, fazia muito sucesso principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, mas era conhecido no país inteiro. Ele sofria com problemas na válvula principal do coração e após uma cirurgia onde tudo aparentemente tinha dado certo, ele faleceu na última semana. Mas eu vou deixar a pergunta para você, será que vale a pena o arrependimento? Será que é hora de tentar fazer, já que não pode mais pelo João Carreiro fazer por outros sertanejos? O Eduardo Costa está certo ou está errado em revelar toda essa dor que ele está sentindo? E por que outros sertanejos não fizeram o mesmo? Deixe a sua mensagem, vamos falar de outro sertanejo. É complicado, Zezé de Camargo divide opiniões da internet. É hora de parar, sim ou não? Como está a voz de Zezé para você? Hoje estou aqui, preciso refazer a minha vida. Não quero ser mais um, a sua salvação de madrugada. Hoje estou aqui, trazendo até você pela metade. E aí, o que é que você acha? Por falar em Zezé, vamos falar em Vanessa Camargo e Zilu. Vanessa está lá na casa do BBB24 da TV Globo e Zilu zombou dela nas redes sociais. Disse que nunca viu a filha lavando louça. Será verdade? Zilu escreveu Gente, é a primeira vez que eu vi minha filha Vanessa lavando louça. Brincou Zilu. Ela ainda compartilhou a foto com todo mundo na frente da TV. Segundo Vanessa, na casa, é algo que deixa ela mais tranquila lavar louça. E aí, você acredita ou não acredita nessa história? Me conta que eu quero saber. E aí, o que é que você acha? Chegamos a outra notícia que muita gente comenta e vai comentar durante muito tempo. Simone Mendes, de 39 anos, voltou a falar sobre o fim da dupla que fazia com a irmã Simária, de 41. De acordo com a cantora, ela teve uma conversa franca com a irmã mais velha e respeitou a decisão dela quando ela explicou seus motivos para se afastar do palco. Fiquei 30 anos cantando com minha irmã até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse, olha, como é que vai ser daqui pra frente? Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante. Essa vida é puxada e cansativa, disse Simone durante uma conversa com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça. Segundo a cantora, a dupla não chegou ao fim por causa das brigas, mas por uma decisão de Simária que quis se dedicar à família. Ela resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela, olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar, decidi continuar cantando, revelou Simone Mendes. Vale lembrar que em 2023, Simone Mendes lançou um EP e vem colhendo muitos bons frutos desse projeto. Ganhou prêmio no Multishow, ganhou prêmio na Globo, música e novela e vai continuar fazendo sucesso. E você, acha que Simária vai fazer sucesso também sozinha, sim ou não? Deixa sua mensagem, vamos para uma perda que deixou muita gente triste. O ator Christian Oliver, de Speed Race e do filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino, morreu com as duas filhas em um acidente de avião nessa quarta-feira 4. Oliver tinha 51 anos e as filhas 10 e 12 anos. Segundo informações da NBC News, o ator alemão estava a bordo de um pequeno avião que enfrentou dificuldades para pousar e acabou pousando no mar. Segundo a polícia de São Vicente e Granadinas, da região sul do Caribe, o piloto e dono do avião, Robert Sanchez, também morreu no acidente. Ainda segundo a polícia, o avião monomotor tinha como descino a ilha de Santa Luzia, um país super conhecido no Caribe. As autoridades disseram que os corpos do piloto e dos passageiros foram retirados de dentro da aeronave no mar pela guarda costeira. Na última postagem nas redes sociais, o ator mostrou as comemorações do fim do ano na região e escreveu Aqui só encontrei amor e só vou deixar amor. Vários fãs e também famosos lamentaram a morte do famoso nas redes sociais. Então aproveita, deixa sua mensagem, bloco social. Tchau, tchau.